Música Esse aqui é um centro de comando e controle para instruir, orientar e acompanhar a execução de operações extensivas aqui na região de fronteira. A ideia é reunir sobre o mesmo teto agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, agentes das polícias estaduais, locais, Força Nacional, representantes do COAF. Esse Fusion Center é uma categoria que foi criada nos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro e faz com que os oficiais de ligação trabalhem juntos o tempo todo, analisando casos, oferecendo seus bancos de dados e gerando informações. É como se nós tivéssemos uma força-tarefa permanente criada, aqui com o objetivo basicamente de prevenir e reprimir crimes de fronteira, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, daí a localização dela aqui na Itaipu. O Centro Integrado de Operações de Fronteira vai funcionar no PTI, Parque Tecnológico Itaipu. O apoio da Binacional agilizou o processo de implementação deste trabalho, pioneiro no país. Uma determinação do ministro Sérgio Moro foi que nós inaugurássemos um projeto piloto ainda esse ano e isso só foi possível através da parceria com Itaipu. A Itaipu que providenciou aqui o espaço e os recursos necessários para que nós implantássemos esse empreendimento. Fornecendo essas instalações, assumindo a frente dos trabalhos, colocando recursos, 2 milhões para adaptar essa estrutura e colocar material tecnológico aqui dentro. É um projeto modelo e nós poderemos expandir esse modelo em outras circunstâncias no futuro, mas é um passo importante e inovador no âmbito da segurança pública do país. Integração é tudo. Obrigada. 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 Obrigada.